Oh Rosa, Rosinha Que bom seria se tu fosses minha Oh Rosa, que coisa louca Seria dar um beijo em sua boca Oh Rosa, Rosinha Quisera possuir teu coração E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, querida E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, Rosinha Que bom seria se tu fosses minha Rosa, que coisa louca Seria dar um beijo em sua boca Oh Rosa, Rosinha Quisera possuir teu coração E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, querida E ter o teu amor por toda a vida Oh Rosa, querida Oh Rosa, querida E ter o teu amor por toda a vida